Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um plantão sobre o auxílio emergencial. E neste momento eu quero tratar com vocês sobre duas questões sobre o auxílio emergencial, sobre a extensão do auxílio emergencial. Na verdade, eu quero falar sobre a mãe adolescente e sobre o pai solo. Antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você ativasse o sininho para você receber em primeira mão as notícias sobre direitos dos trabalhadores, direitos dos aposentados e direitos da sociedade. Se inscreva no canal, desce um pouquinho aí, tem um botão vermelho, inscreva-se, clique nele para você fazer parte aqui da nossa comunidade. Com muito amor nas minhas palavras, dê o seu joinha, dê muito joinha nesse vídeo, porque eu estou te pedindo isso com muito amor, porque nós precisamos levar esse conteúdo para milhões e milhões de pessoas. Isso irá ajudar bastante. E eu agradeço àqueles que têm realizado seus comentários aqui, é muito importante os comentários, afinal, os comentários aqui ajudam a levar esse vídeo para muitas e muitas pessoas. E com muito amor, mais uma vez, meu muito obrigado a você que me ajuda aqui, trazendo informações, compartilhando notícias, é muito importante isso para o nosso canal. Bom, vamos lá. Ontem, dia 7, eu estou gravando esse vídeo dia 8, ontem, dia 7, nós tivemos no Senado uma reunião mista. Na verdade, essa reunião mista foi uma reunião à distância, usando a tecnologia, com a presença de diversos senadores e diversos deputados. Uma audiência com o nosso ministro da cidadania, Onix Lorenzoni. Esse ministro estava acompanhado dos seus dois secretários e receberam diversas perguntas sobre o tema auxílio emergencial. E uma dessas perguntas foi como ficaria o projeto de lei 873 de 2020. Esse projeto trata sobre a extensão para outras categorias, a extensão para a mãe adolescente, a extensão para o pai solo em relação ao auxílio emergencial. Então, questionado o senhor ministro sobre o projeto de lei 873, ele traz muito claramente que a mãe adolescente terá o benefício, bem como o pai solo também terá o benefício. Gente, claro, até por questão de exonomia, igualdade, acertadamente, esse projeto de lei traz esse benefício. Questionado sobre as outras categorias, ele traz também que essas outras categorias, a maioria delas já estão contempladas no auxílio emergencial, no caso dos informais. Então, como o nosso tema aqui é mãe solo, pai solo e a mãe adolescente, o ministro deu toda a indicação que o presidente da república irá sancionar, ou seja, irá dar a sua aprovação nessa situação. O executivo, ou seja, o presidente da república tem até o dia 14 de maio, fique de olho nessa data, fique de olho nessa data. Eu sei que é muito complicado nós falarmos de prazo, de data, né? Eu espero que não fique lá na mesa do presidente. O presidente tem até o dia 14 de maio para sancionar essa lei. E pela fala do ministro, Onyx Lorenzoni, ele diz o seguinte, olha, tudo indica que nós, aqui já tem o nosso apoio, do Ministério da Cidadania já tem o apoio para que realmente seja aprovado essa situação. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar você agora, com a fala do ministro da Cidadania, o V. Ex. Onyx Lorenzoni, trazendo essa informação para a sociedade brasileira. Então fique de olho nessa notícia que é muito, mas muito importante, e nós vamos te mantendo informado aqui, viu? E, por fim, em relação ao PL 873, primeiro, 100% da nota técnica aqui do Cidadania concordando com a mãe menor de idade, que é uma contribuição importante, senador Randolfe, e também com o pai, chefe de família monoparental, também nós demos o ok. Nas categorias, a maioria das categorias, ou a totalidade delas, está abrangido no auxílio emergencial de hoje, e os que não estão, eles caem lá no bem, no benefício emergencial, que é o tocado lá pela economia. Então, a notícia é, vai haver a sanção, nós estamos trabalhando para que ela seja o mais rápido possível, e esses dois aperfeiçoamentos garantidamente estarão sancionados pelo presidente, do que depender aqui da nossa decisão, e eu espero ter respondido bem aí aos senadores e aos deputados.